António da Conceição Calohan desconfia a governação PD Balun, prática, sistema, familiarismo e refate em serviço. Onde foi a oportunidade de ir a Marroto e o território nacional de ir confiança no partido democrático, sim, o povo. Calohan a questão de desconfiar a governação no governo constitucional. Onde foi a tendência de aplicar o sistema familiarismo. Onde foi a oportunidade de ir a ser uma capacidade de servir ao Estado do direito democrático. A gente tem que dizer turismo. A gente tem que dizer turismo, porque a situação é muito importante. A gente tem que dizer alternativa para a governança de Sirena-Bri-Makala. Então, a gente tem que dizer alternativa para o governo de Polquia. A maioria ainda, a gente tem que dizer, não é que a gente tem que dizer, não é que a gente tem que dizer. A gente tem que dizer, não é que 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 a gente tem que dizer Para o mundo, eu vou atirar com a Unidade Nacional. A Unidade Nacional, ela deve estar ligado para o político e emendê-lo. Mas eu tenho que gerar o povo, né? Mas depois, eu falo, né? Quando eu comecei a ser delas no mundo, eu tenho que ter ministérios. Eu tenho que ter problemas de familiarismo. Mas eu tenho que ter problemas de familiarismo. Eu tenho que ter a família, do nosso familiarismo. Eu tenho que mudar... A corpseta de banismo. Comoオtlesight menos, tem que ser de vida, tem que ter a boa oportunidade e a boa. E ter a nossa boa oportunidade para dibutación, como haмы agora, quando a gente zeste-ngrлично, é notinha, como sangue realmente. O que é que é o país? O país. 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 Enquanto desconfia, utiliza o sistema familiarismo e a governação pereninha, nesse lugar vamos lançar a gente na página no facebook, onde nós temos uma oportunidade de acompanhar o nosso grupo. O nosso grupo, o Brasil, nós vamos ter uma reação hoje em relação a gente, nós estamos com uma confiança para a nossa governação. A reportagem Fidelino de Araújo, TVE. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia.